Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma saladinha de berinjela. Aqui eu tenho uma berinjela, tá vendo? Bem grande, acho que já toquei. Agora nós vamos cortar essa ponta aqui, tá vendo? Essa ponta e essa outra ponta aqui. E vamos cortar ela no sentido do comprimento. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Não tem. É, não tem nada não. Vou dar mais uma cortada nela aqui. Deixa eu ver se dá dano pra vir, né? Ficar desse lado pra eu poder mostrar. Não, aí faz sombra. Aí, aqui assim. Vou cortar mais uma vez. Ela é bem grande. Olha aí. Se tiver algum machucadinho, já tira. Não tem bichinho, não. E agora a gente vai cortar ela. Eu vou cortar ela assim. Está vendo? Estar assim. Em cubos. Em cubinhos. Vou colocar aqui numa vasilha do lado. Aqui não tem muito segredo, não. Aqui não tem muito segredo, não. Só olhar pra ver se ela não tem um bichinho. E cortar. Tá bom? E aí eu já volto. Então, pessoal, eu cortei em cubinhos. Vamos colocar aqui na panela. Cobrir com água. Vou levar ao fogo, né? E deixar cozinhar, pra ela ficar maciazinha. Isso eu não cortei direito aí. Até ela ficar maciazinha. Aí eu volto mostrando pra vocês o próximo passo. Então, pessoal, vamos temperar a nossa berinjela, a nossa saladinha. Olha aí. Ela cozinhou. Acho que foram cinco minutos pra ela cozinhar. Ainda tá quente ainda. Aí eu coloquei no escorredor, né? Olha lá. A água que escorreu dela. Vou temperar ela quente mesmo. Então, vamos arrumar aqui pra temperar. Então, pessoal, vamos temperar. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo aqui na minha saladinha. Você pode pôr o azeite, tá bom? Que fica bom com azeite. Mas aqui não usa azeite, porque o povo não gosta, né? Vou colocar a pimenta do reino a gosto. Vou colocar um pouquinho de sal. Um salzinho aqui. Vou colocar sal. Vocês coloquem sal também na água do cozimento, tá bom? Aqui eu tenho meia cebola picada e um dentinho de alho aqui, ó. Bem picadinho. Vamos colocar aqui também. Um dentinho de cebola, né? Um tomate picado. Vamos colocar aqui. Azeitonas a gosto. Vamos pôr aqui dentro de alho. Um orégano também, eu não tenho. Mas vocês coloquem, porque vai um oréganozinho. Vou colocar também agora... Salsinha e cebolinha congelada. Congelou. Pronto. E agora vamos misturar tudo muito bem. E aí, nós vamos colocar também vinagre ou limão. Então, vou colocar aqui um pouquinho de vinagre. Eu gosto de limão, mas eu não tenho limão, né? Vai o vinagre. Vou colocar um pouquinho. E agora vamos mexer bem. Misturar bem. Então, pessoal, vocês ajeitem o sal, né? Pra ver se tá bom. Se vocês tiveram o azeite, põe azeite, porque fica melhor com azeite, tá bom? Eu não coloquei azeite, porque eu não tenho também. O pessoal também aqui não gosta de azeite, tá bom? Agora vou colocar um cheirinho verde aqui, pra poder ficar mais bonitinho. Então, pessoal, ficou pronta a nossa saladinha de berinjela. Então, é isso hoje. Salada de berinjela. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Comentem e se inscrevam no canal, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos. Tchau, tchau, tchau.